Olá, bem-vindos ao quadro! Na aula anterior vocês conheceram a estrutura de um vírus. Eu disse a vocês que o vírus é composto por um material genético e que este material genético está protegido por uma capa de proteínas, uma capa proteica. Como é mesmo o nome dessa capa proteica, ela recebe o nome de capcídio. E além de englobar e proteger o material genético viral, qual é a função do capcídio? Bom, o capcídio tem uma função muito importante que está relacionada com o reconhecimento celular. Nós vamos entender o que é esse reconhecimento celular e vamos compreender também como os vírus fazem esse reconhecimento. Bom, os vírus têm de se encaixar aos receptores da membrana plasmática da célula que ele vai parasitar. Esse encaixe é o que nós chamamos de reconhecimento celular. É um encaixe como se fosse uma chave se encaixando em uma fechadura, tá pessoal? Vocês se lembram que eu disse a vocês que os vírus possuem proteínas específicas em seus capcídios? Bom, essas proteínas são produzidas pelo próprio vírus quando eles estão no interior da célula hospedeira. Nós vamos ver isso nas aulas posteriores. Por enquanto, vocês só precisam saber que eles possuem essas proteínas. E o que acontece? Lá na célula hospedeira, e aqui eu estou desenhando a membrana plasmática dessa célula hospedeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, célula hospedeira. Pode ser qualquer célula, ok? Aqui na membrana plasmática da célula hospedeira, essa aqui é a membrana plasmática, existem proteínas especiais que nós vamos chamar de receptores. Proteínas que vão receber alguma coisa, vão reconhecer alguma coisa. Vão reconhecer o quê? Vão reconhecer essas proteínas que estão no capcídio, que são proteínas ligantes. Então, para ocorrer a infecção da célula hospedeira, os receptores dessa célula, que são proteínas, devem reconhecer os ligantes do capcídio, que também são proteínas. Tem que haver um encaixe entre esses dois tipos de proteínas. Se ocorre esse encaixe, o vírus penetra a célula hospedeira e libera no seu interior o material genético. E aí, o metabolismo dessa célula hospedeira será comandado pelo vírus. Querem ver um exemplo? Vamos considerar, por exemplo, que este é o vírus da raiva, ok? Esse aqui é o vírus da raiva. O vírus da raiva reconhece receptores em células de morcegos, reconhece receptores também em células de cães e ainda reconhecem receptores em células de seres humanos. É por isso que morcegos, cães e homens podem pegar a raiva. Porque o mesmo vírus possui ligantes que reconhecem receptores, ou melhor, que são reconhecidos pelos receptores das células desses três mamíferos. E é por isso também que a raiva pode ser transmitida entre esses mamíferos. Ou seja, a raiva pode ser transmitida, por exemplo, de morcegos para cães ou de cães para homens, porque o mesmo vírus reconhece células nesses três mamíferos. Então, com esse exemplo, o que eu quero mostrar para vocês? Isso é o mais importante que tem que ficar dessa aula. Por que o vírus da raiva só infecta morcegos, cães e o homem? Bom, porque essa interação entre os ligantes e os receptores é uma interação específica, o que reforça o conceito de reconhecimento celular. O vírus da raiva só reconhece as células de morcegos, cães e do ser humano. Ele infecta outros animais, como galinhas? Não! Ele pode até entrar em contato com outros animais, com as células de outros animais. Mas essa penetração, essa infecção só vai acontecer quando os ligantes do capicídio do vírus da raiva reconhecerem proteínas que são receptores específicos desses três mamíferos. Então, toda vez que vocês virem nas provas reconhecimento celular dos vírus ou então infecção viral, vocês têm que lembrar que essa é uma interação específica entre o vírus e a célula do seu hospedeiro. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos ver três formas diferentes de um vírus infectar uma célula. Não percam e até lá!